Olá, eu sou Caio, Caio do Vovonésio, mais conhecido como Caio do Vovonésio. A partir das redes sociais, dentro de um ano a gente conquistou muitas pessoas e agora eu estou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. E nesse posicionamento meu de candidato para deputado estadual, muitas pessoas, muitas pessoas, vieram me atacar, me criticar, isso e aquilo. E eu estou aqui para esclarecer para vocês quem é o Caio, o que o Caio faz, o que o Caio já fez, quais são os posicionamentos do Caio, o que o Caio acredita. E assim, se você tiver um tempo, você vai participar desse comitê e poder contribuir para o meu projeto. Olha, os dois estão batendo buga lá. Os dois estão brigando. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para vocês aqui. Esse projeto que eu vou expor para vocês aqui agora, vai levar um tempo para a gente conversar e trocar um pouco de ideia. No entanto, ele é um projeto que eu acredito muito que pode dar certo, porque é o que eu já venho fazendo aqui dentro dessa casa e está dando certo. Então eu quero levar isso e possibilitar que mais pessoas participam. Não é gostoso assistir a gente aqui? Não é bacana esse contato de família e tudo? Então eu quero levar isso para a sociedade agora. Olha que bacana, que ideia legal. Então vamos lá, vamos começar pelo princípio. O Caio tem 30 anos, ele é formado em Recursos Humanos, Logística, fez três pós-graduação. Mas o Caio tem um outro lado também, que ele é empreendedor. Ele trabalha com excursão, tive uma empresa de excursão para eventos. Até agora, essa empresa existe, que é o Caio Tour. E outras pessoas que estão comigo, que dão segmento junto com ela, eu já não participo mais efetivamente. Já está com outras pessoas que estão levando o nome à frente. Eu sou DJ também, sou radialista. Então eu sempre fui um menino que sempre buscou uma opção a mais do que o convencional. Eu estava no meu trabalho, eu trabalhei 10 anos numa multinacional e adquiri muito conhecimento. E nesses 10 anos, eu colocava um perfume para vender. Eu colocava mais... Estou dando risada que meu avô está aqui do meu lado, com o braço cruzado, era a minha cara. O que esse cara está falando com as câmeras? Oi? Tudo bem? O que que é? Nada. Está tudo bem? Tudo bem. Dá um beijo aqui então. Ah, vai. Toma banho. Ah, toma banho, homem. Uma irmã desse barbudo pedindo beijo para mim. Enfim. Meu posicionamento político. Ó, gente. Eu, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, todos nós precisamos um dos outros, sabe? Da mesma forma que existe o equilíbrio sempre entre a felicidade e a tristeza, você consegue perceber que você só não aprende ou evolui na felicidade, mas na tristeza talvez é onde você consegue captar mais coisas e evoluir e crescer mais? Então, é um equilíbrio. Também temos aí o bem e o mal, né? Você consegue entender que o mal, ele também faz parte desse equilíbrio com o bem? Que às vezes você, você que é contra o mal, mas você já cometeu mal para algumas pessoas, você consegue perceber que você, como ser humano, às vezes numa palavra, numa frase, numa mensagem, agredir mesmo verbalmente ou fisicamente alguém? Você consegue perceber que você já fez o mal para alguém? E depois talvez você aprendeu e você viu que aquilo não era bom e você parou de fazer o mal para aquela pessoa? Você consegue entender que existe um equilíbrio entre os dois lados? Então, hoje a gente vem nessa divisão política, né? Nessa questão de ideologia política, né? Ah, aqui é isso, é isso. Mas se você for analisar mesmo politicamente como é que funcionam as coisas, você vai perceber que uma mesma pessoa, ela participou do partido, por exemplo, do PSDB, do PSL, do PSOL, do PT, do PL, enfim. Enfim, se a gente for analisar todos esses partidos, sabe? Do Progressistas, que é o que eu estou agora, se a gente for analisar todos esses partidos, você vai perceber que cada um tem uma ideologia, cada um pensa de um jeito, tem um segmento, sabe? Cada um tem aquele ponto de vista. Só que na prática ele não é exercido, sabe? Ele é bonito, é lindo, tudo bem elaborado, sabe? A teoria. Mas a prática ela não é exercida. E aí você vê que o mesmo candidato, ele passou por todos esses partidos. Cada hora ele troca. Não, eu não estou julgando esse candidato, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que realmente a gente está em, todo o tempo a gente está em constante mudança, evolução, crescimento. Então, ao mesmo tempo que agora você pensa que o lado do socialismo, comunismo é bom, num futuro maior você fala, ah, não, não sou mais do socialismo, sou mais do comunismo, eu defendo outra bandeira, sabe? É tranquilo isso? Pra você entender? Que você está, cada hora você está num lado, e assim, cada hora você tem uma ideologia diferente, e você muda. Você consegue entender isso? Tá, eu não estou aqui pra criticar quem mudou, porque tem pessoas que não mudam também, tem outras pessoas que não mudam, eu penso assim, assim e assado, e pronto. Eu sobreentendo também. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar a dizer pra vocês que tem que ter esse equilíbrio, que tem esses dois lados, e cada um pensa de um jeito, e a gente aprende um pouco com esse lado, depois a gente aprende um pouco com o outro lado, e a gente aprende com o lado C, o D, o E, o F, o G, o H, o Y, por quê? Porque todos nós aqui estamos aqui para contribuir, então eu venho com essa intenção de contribuir para um mundo melhor, para um projeto bacana que eu vou conversar com vocês aqui agora. O que eu quero fazer aqui é apenas uma contribuição, e se eu conseguir exercer esse projeto e levar adiante, ele vai beneficiar idosos e crianças. Essas crianças, elas podem ser do lado A, B, C, D e E, os idosos também, eles podem ser do lado A, B, C, D e E. Esses cinco idosos, essas cinco crianças, elas podem ter ideologias totalmente diferentes, dez ideologias diferentes, mas eu quero criar um espaço no qual vai receber todos eles, com todas as suas crenças, com todas as suas ideologias, e mesmo assim eles vão conseguir se conversar, se comunicar e se dar muito bem. Bom, vamos lá, vamos lá. Centro de Convivência Humanitária. Esse é o nome do meu projeto. Esse é o nome do meu projeto. Bom, eu poderia, poderia muito bem, pegar o meu celular, ir até o Google e pesquisar 50 projetos para deputado. Compro lá por 50 reais, 80 reais, 50 projetos para deputado. Estudo eles, bem bacana, a didática, a oratória, a comunicação, envolver vocês aqui numa palestra linda, tonalidade de voz, mudando a frequência. Utilizar infinitas técnicas de comunicação para envolver vocês, seduzir vocês, e vocês olharem e falarem assim, nossa, olha esse Caio, como ele é bom, esse cara é a mudança. Mas não, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui, eu realmente, eu quero contribuir. E a partir do momento que eu quero contribuir, eu só quero deixar minha singela mensagem para as pessoas, da forma que eu acho que vai ser bacana. Então, veio esse nome agora, é o nome do meu projeto, é o Centro de Convivência Humanitária. O que é esse Centro de Convivência Humanitária? Você pode explicar para a gente, Caio? Bom, vamos lá. Como é que funcionaria esse Centro de Convivência Humanitária? Por que esse nome? Porque eu não poderia usar asilo junto com o nome do meu projeto, porque não é um asilo, ele é diferente de um asilo. Eu não poderia utilizar creche, porque também não é uma creche. É um centro de convivência humanitária. Ele tem um pouco de asilo? Tem. Não tem? Vocês vão concordar comigo e eu quero que vocês deixem o comentário aqui abaixo sobre tudo que a gente vai conversar. Eu quero que vocês deixem o comentário, porque eu vou pegar comentário de vocês e vou incrementar mais ainda no meu projeto, para o projeto ficar mais grandioso, certo? Então, vamos lá. Esse Centro de Convivência Humanitária, ele vai receber idosos, certo? Ele vai receber idosos. Por exemplo, um exemplo simples. Você aí, você tem seu pai, sua mãe, seu avô, você mora com seu avô. Você tem mil idades, você tem 30 anos, você mora com teu avô, com a tua avó. Eles estão bons, estão com 80 anos, estão ativos, estão firme e fortes. E você fala, eu jamais vou pôr meu avô e minha avó num asilo e abandoná-los. Nossa, que gesto nobre da sua parte. Mas você sai às 8 da manhã para trabalhar, volta às 6 da tarde. Ou não, ou não. Às 6 da tarde você toma banho no serviço ou vai direto do serviço para a faculdade. E chega às 11 da noite. Um exemplo que é a realidade dos brasileiros. Aí o teu avô, teu pai mais velhinho, ficou das 8 da manhã, às 6 da tarde ou até às 11 da noite, sozinho, ele teve que cozinhar, ele teve que tomar remédio, ele não teve o que fazer porque ficou ali dentro da casa. Às vezes limpou, às vezes ficou só deitado. Isso foi atrofiando cada vez mais o cérebro do seu avô ou da sua avó. Então, cada vez mais ele foi caindo para baixo, caindo para baixo, caindo para baixo, se adoecendo, certo? Então, qual que é a proposta desse centro de convivência humanitária? É você, está indo trabalhar de manhã, você leva seu idoso lá, seu pai, sua avó, a pessoa que está na sua família, você leva lá nesse centro, você vai deixar ele lá às 8 horas da manhã e pegar ele às 5 da tarde, às 6 da tarde. Vai ter um horário para isso. Ele não vai lá para posar, ele não vai lá para se acampar, para se alojar, não. Ele só vai passar o dia lá. É um centro de convivência humanitária. E como é que vai funcionar nesse centro? Nesse centro, olha só que legal agora, agora que vem a chuva de ideias, o brainstorm, né? Esse centro, ele vai acolher esses idosos e ele vai fazer uma, vamos dizer, uma junção, sabe com quem? Com as crianças da creche. Ou seja, a gente vai unir o útil com o agradável. Idosos que querem ter um neto. Netos que querem ter um vovô. Eles vão unir o útil com o agradável. Ah, mas eles vão passar o dia inteiro junto? Não, calma. Isso tudo vai ter um tempo. Ah, as crianças da creche vai passar, elas vão fazer uma visita nesse centro de convivência humanitária três horas por dia, duas horas de manhã, duas horas da tarde. É um próximo do outro. Enfim, aí as ideias vão surgindo, certo? Aí as coisas vão acontecendo, certo? Beleza. Eu não estou aqui para falar ainda das dificuldades do projeto. A gente vai conversar agora sobre as coisas boas do projeto. Sobre o que vai poder acontecer na vida desses idosos. A curto e a longo prazo, na vida dessas crianças também. Olha que legal. Você tendo lá o seu idoso. Ele está sendo assistido por uma enfermagem. Que nesse centro vai ter uma enfermagem para cuidar deles. Uma nutricionista. Ou seja, então ele vai comer bem. Ele vai estar sendo assistido, tomando os remédios da hora certa. Ele vai ter uma recriação, atividades culturais. Atividades culturais. Atividades mesmo de exercício, caminhada, ao ar livre, passeiozinhos e tal. Lá dentro desse centro pode ter atividades? Pode ter atividades. Talvez como uma horta. Sabe? Aí você vai integrando as crianças para ir lá. Ficar, passar o dia, passar umas horas com os vovôs. Os vovôs vão contar história para as crianças. Vai começar a criar aquela ligação que tem aqui nessa casa. Que vocês veem que tem aqui nessa casa. E que vocês querem para mais pessoas. Mas como fazer isso? Desta forma. E quem que vai custear isso tudo? Pô, quem que vai custear? Tem que ter dinheiro? Você já viu de onde vai sair esse dinheiro? Você já entendeu de onde vai sair esse dinheiro? Calma. Calma. O governo, ele tem recursos para ajudar os idosos. Ele tem. Ele pode. E depois que o governo entender, depois que todos os governantes entender que isso, além de ser bom para os idosos, também vai ser bom para as crianças. Também vai ser bom para as crianças. E aos poucos. Por exemplo. Esse projeto vai desafogar o SUS. Quantos idosos estão ficando doentes porque não tem o que fazer dentro de casa? Quantos idosos? Concorda comigo ou não concorda? Você acha que isso aí tudo não existe? Pensa bem no que você vai comentar. Porque mais pessoas estão vendo o teu comentário. Então, da mesma forma que você joga pedras, vão jogar pedras em você. Então, presta bem no que você vai comentar aqui embaixo, sabe? Traga para esse comitê conteúdo, coisa boa. Traga para o nosso debate experiências boas, certo? Vamos lá. Na área da saúde. Olha, aí a gente vai atingir só uma área agora para a gente falar. Quantas coisas os idosos podem fazer? Pô, nesse centro de convivência humanitária, os idosos podem ter uma parceria com o SESI. Com o SESC. Enfim, com as entidades que já existem, que já estão elaboradas. Pode ter visita dos alunos da APAI nesse centro. Uma junção de alunos da APAI junto com os idosos. Os alunos da creche visitando os idosos, certo? Beleza, bacana. A gente está falando desse ponto. Agora, vamos pensar mais adiante. O idoso que vai passar de segunda a sexta-feira numa casa ali, num local. Aquilo ali, por que não pode ser asilo? Por que asilo? O asilo, ele vem de asilar. Asilar, ou seja... O idoso, ele já não tem mais opção nenhuma. Está ficando doente. Então, ele precisa ser asilado, certo? Então, o centro de convivência humanitária, ele não é um asilo. Ele não é uma creche. Porque uma creche é convencional. Uma creche é para os pais que precisam ali deixar o filho para ir trabalhar e tal. É uma coisa que o governo dá uma assistência, sabe? Para os pais poderem trabalhar, produzir, né? Para eles terem com quem deixar as crianças, certo? E a gente não está ali só para deixar as crianças. Vai muito... Esse projeto vai muito além. Por quê? Vamos pegar aqui, ó... No caminho da cultura. O quanto compartilhado de informações pode ser. A experiência de cada idoso. Por exemplo, pega um vovô anésio. Que vai surfejar para as crianças lá. Aí pega um outro vovô que vai passar técnicas de costura para as crianças. Aí pega um outro vovô, por exemplo, que era psicólogo. E vai lá ajudar. Aí a gente começa a entrar numa camada de idosos. A gente começa a entrar numa camada de idosos. Que foram excelentes profissionais. E pararam de exercer a profissão. E pararam e deixaram de exercer a profissão. E podem ir nesse local e contribuir. Aí entra também a iniciativa privada. Quantas pessoas... Quantos empresários bilionários... Empresários bilionários... Que existem no Brasil e no mundo... E no mundo... Que não adorariam participar de um projeto desse. Que vai ajudar uma nação. Vai unir as pessoas. E aí... Quando se fala da iniciativa privada... Entende-se que... Quando eles ajudam... Eles têm um abatimento no imposto de renda. Para eles é bom. Eles gostam. Por quê? Eles estão ajudando. Estão fazendo o bem. E aí o governo diminui o imposto de renda deles. Aí eles... Pô, que bom. A gente está ajudando. E estão diminuindo o imposto de renda. Aí a iniciativa privada entra junto. Empresários grandes entram junto. Sabe? Eu não estou querendo colocar problemas... Aqui... Para como vai ser feito isso tudo. Porque a gente tem que pensar... Primeiramente no mais básico. Primeiramente a gente tem que pensar no mais básico. Um centro de convivência humanitária... Que vai receber esses idosos... Para ficar... Das 8 às 18... No qual eles vão ter uma alimentação. Eles vão ter uma alimentação. Eles vão estar sendo assistidos por uma enfermagem. Por uma psicóloga. Também por pessoas... Que trabalham na área da alimentação. Com uma nutricionista, por exemplo. Eles vão ter uma cozinha. E eu não estou falando de idosos. Ó, vamos lá. Para vocês entenderem a ideia, tá? Vocês conseguirem entender. A gente não está falando de idosos... Que já estão precisando de um asilo. De asilar. Entende? Esses idosos, infelizmente... Esse projeto não cabe. Certo? Os idosos que já estão com Alzheimer avançado. Já estão de cama. Já estão com uma doença comprometida. Com um problema de saúde muito grave. Que às vezes... Muitas vezes... Passa o dia inteiro deitado numa cama. Esse centro de convivência humanitária... Ele não vai conseguir atender essa classe. Infelizmente, ele não vai conseguir atender. Por quê? Porque essa classe já é para o asilo. Que é asilar. Entendeu? É outros cuidados. É outras pessoas. É onde realmente ele vai ali só para descansar e ter cuidados. Ele não vai contribuir mais. Certo? A gente está falando dos idosos... Que acabou de fazer 65 anos e se aposentou. Acabei de fazer 65 anos. Me aposentei. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Olha que legal. Vamos lá. Vamos pensar junto? Porque isso tudo que a gente está falando é uma mudança cultural. Entende? Então, ela não vai acontecer do dia para a noite. Em um ano ou em quatro anos. É o tempo que eu vou levar para aprovar esse projeto. Só para aprovar. Mas depois de aprovado, aí a gente vai dar sequência no projeto. Entende? Que tudo leva um tempo. Se eu vir aqui para vocês e prometer 30, 40 coisas... Vai ficar feio para mim. Mas se eu pegar essa causa que eu estou trazendo para vocês... E lutar por ela. A ponto de ela ser aprovada. E depois a gente pensar nos algo a mais. Porque aí a gente pode pensar. Sabe? Tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa que dá aula de dança. A gente pode trazer nesse centro aulas de dança. Não só para os idosos que estão lá. Mas também para a comunidade. Para a sociedade. Para as crianças. Imagina crianças com idosos dançando. Brincando. Vai. Vamos mais além. A importância. A importância, né? Você chegar para o seu pai. Olha só que legal. Você chega para o teu pai, para a tua mãe. Aí você fala assim para eles. Eu estou precisando de você, pai e mãe. Eles estão com 80 anos, 70 anos. Eles estão bem. Aqui na nossa cidade. Está tendo um centro de convivência humanitária. É um negócio. É um show. É um espetáculo. No qual, naquele centro, tem crianças que estão precisando, estão precisando de ajuda. Mas que tipo de ajuda? Conselhos. Conversa. Então lá, você vai passar o dia todo, das seis da manhã, das oito da manhã às seis da tarde. Você vai ter alimentação. Você vai ter, vai estar todo mundo cuidando de você. E você vai estar ajudando, capacitando outros jovens. Eles estão precisando de você. E eu preciso que você me ajude muito. Para o teu pai, para a tua mãe, que está ali sem fazer nada. Passa o dia inteiro num sofá, assistindo televisão. Não faz nada. Olha já, opa, como que ele já vai se sentir importante, útil. É disso que eu estou falando. É um centro de convivência humanitária. Onde a gente vai fazer os idosos se sentirem úteis. Os idosos se sentirem capazes. Aí vamos mais além. Vamos viajar, né? Aí isso daí já está acontecendo, né? Essa ideia já está acontecendo e tal. Aí você imagina. Faz um forninho à lenha lá. Esses próprios idosos. Vocês veem a minha avó com oitenta. Quantos outros idosos que não têm 60 anos, 65 anos, 70 anos, que estão bem? Que vão poder ajudar na cozinha? Que vão poder ajudar na profissão deles? Ah, eu fui psicólogo a vida toda. Agora eu não quero trabalhar mais. Agora eu quero ajudar esse centro de convivência humanitária. Eu quero participar. Eu quero ser o psicólogo de lá. Ele vai ser o psicólogo de lá. Um idoso que não vai ganhar. Ele já ganha bem com a aposentadoria dele. Ele já está bem. Aí, olha quantos custos que vai abater dessas pessoas que ganham apenas um salário mínimo. Que vai passar de segunda a sexta-feira num local das 8h às 6h da tarde. Onde ele vai poder comer. Ele vai poder descansar. Ele vai poder tomar um banho, por exemplo, também. Tomar um banho. Ele vai poder tomar os medicamentos certinho. Ele está sendo assistido. Se ele cair e você está lá no trabalho, ele te liga. Filho, eu acabei de cair. Bati a cabeça. Eu não sei o que eu faço. Estou aqui. Você no trabalho, preocupado que o teu pai caiu na sua casa. Lá ele está sendo assistido. Está sendo cuidado por pessoas o tempo todo. Olha que legal. Bom, isso é só uma ênfase. Porque aí a gente começa a entrar. Eu separei bastante assuntos aqui. Mas o vídeo já está com 22 minutos. E basicamente, boa parte das pessoas que me criticam, elas não vão assistir nem um minuto desse vídeo. Na verdade, elas nem mais estão aqui, sabe? Então, eu dependo muito de você, que acredita em mim, compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Compartilhar o Caio do Vovanesi com mais pessoas. Levar a minha candidatura política para mais pessoas. Eu dependo de você. Se eu falar que eu vou fazer tudo sozinho, esse projeto é lindo, ele é encantador. Tem muitas coisas que podem... A gente vai conversando agora, nos próximos capítulos, a gente vai começar a conversar sobre esse projeto. É o Centro de Convivência Humanitária. A gente vai falar mais sobre. Mas você já conseguiu, você, assistindo esse vídeo, você já conseguiu ter um feeling? Você já conseguiu ter algumas ideias de quantas coisas boas podem ser feitas? Você já conseguiu ter uma percepção de, a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, quantas coisas boas vão acontecer? Essas crianças que vão ter esse contato com os idosos, futuramente, vão ser crianças que elas vão ter um olhar diferente pra vida. A gente muda o mundo. A gente muda. A gente é capaz de mudar o mundo, sabe? Todas essas pessoas aí que têm esse negócio dentro de vocês, igual eu tenho, essa questão de querer mudar o mundo, é capaz de mudar o mundo. É possível mudar o mundo. Mas as pessoas, elas entendem que fez assim, ó, mudou o mundo. Não. Isso, isso, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, ó. Tá vendo? O mundo não muda assim. Ele, ele se refaz. Ele se reconstrói. Entende? Ele inova. A gente nem entrou na parte da tecnologia. Porque as crianças vão ensinar os idosos com a tecnologia. As crianças vão fazer TikTok dos idosos no Centro de Convivência Humanitária. Então, entendeu? Elas vão fazer TikTok deles lá. Eles vão fazer vídeos. Ele vai falar, olha meu vovô. Olha aqui, eu tenho dois vovô. Olha aqui, eu tenho três vovô. Aí você... Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos aprofundar mais. É que não dá pra me falar tudo pra vocês agora. Mas você que tá aqui ainda vai me entender. Imagina essas crianças logo cedo em contato com a tecnologia, em contato com fazer stories, sabe? Filmar. Olha, esse é meu vovô. Além de ela estar compartilhando amor e mostrando a realidade dela pra mais pessoas, ela tá se desprendendo da timidez, do medo de gravar um vídeo. Porque tem muitas crianças que têm essa timidez, assim. Tem muitas pessoas que têm. Eu sou um fiasco pra gravar um vídeo, pra olhar pra câmera e falar. Eu sou um fiasco. Eu sou uma decepção. E tem muitas pessoas que vão melhorar. A gente vai começar a mexer no desenvolvimento dessas crianças. Não só dos idosos que vão ser beneficiados porque eles vão se sentir importantes. Porque eles estão fazendo algo. E eles estão fazendo algo, entende? Eu não tô só falando, nossa, vamos fingir que os idosos vão ser importantes. Não. Eles são importantes. Eles são importantes. Entendem? Agora, o ponto é o seguinte, ó. A questão é o seguinte. Isso tem que ser assistido pelo governo. O nosso governo federal, não só o estadual, precisa assistir isso. Precisa estar junto com a gente, entende? E aí, quando eu falo deles, eu não tô falando do lado A, do B, do C, do E, do F, do G, não. Eu tô falando de todos. Independente. E outra coisa. Eu não quero, eu não quero, jamais eu quero ser reconhecido por essa ideia que eu tô jogando aqui agora. Esse negócio que tá dentro de mim, que eu venho desenvolvendo, que eu venho buscando, entendendo. Eu não quero que o mérito seja meu. Não. Eu não quero. O mérito é nosso. Essa ideia é nossa. Vamos levar ela pra frente? É nós. Nós estamos juntos. Porque todos nós estamos juntos. Imagina. Imagina. Ai, meu Deus do céu. Eu vou explicar pra vocês de uma forma muito simples, tá? É que às vezes a gente fica falando e as pessoas ficam brigando à toa. Imagina. Se meus dez dedos. Meus dez dedos. Se nenhum conversasse com o outro. Tipo assim. Esse quer pegar. Esse não quer. Aí, olha aqui, ó. Como que eu vou pegar com um dedo só? Entende? Eu preciso do... Entendeu? Eu preciso dos... Eu preciso de todos. Eu quero pegar. Entende? Então, vamos fazer isso. Vamos dar as mãos. Vamos juntos. Imagina se nós... Nós temos dez pessoas aqui no mundo. Imagina se nenhuma conversa com a outra. Como eu quero pegar. Eu quero fazer. O outro não. Não. E pra mim não serve. Eu não vou te ajudar. Você vê que não tem como. A gente... Uma coisa precisa da outra. A gente tá unido. A gente tá entrelaçado. A gente é um só. Então, vamos pensar nisso. Nesse projeto. Com uma mudança do mundo. Esse centro de convivência humanitária. Porque lá dentro do centro de convivência humanitária. Vai receber todas as ideologias. Vai receber todas as pessoas. Nesse centro de convivência humanitária. Vai receber todos os gêneros. Todas as classes. E lá vai ser um negócio humanizado. Humanizado. Na qual todas as pessoas vão aprender a lidar com a diferença de todas as outras pessoas. Que cada um tem o seu especial dentro, internamente. Que você é luz. E você pode ser luz na vida das outras pessoas. E não é o teu corpo. Não é o teu corpo. Não é o teu posicionamento. Não é o que vive dentro de você. Não é isso. Que vai dizer realmente tudo sobre você. E sim. E sim, realmente. As suas atitudes. As suas atitudes. É isso que vai realmente mostrar quem você é. Pelas suas atitudes. Bom. O vídeo está chegando nos 30 minutos. A gente vai fazer mais comitês como esse. Então, eu acredito que o próximo vai ser amanhã. Tá? É o segundo comitê. O comitê 2. Da nossa conversa aqui. Esse vídeo vai ser postado agora. E vai sair o comitê 02. É o comitê 01. Do Centro de Convenção Humanitária. CC-H. Certo? Centro de Convenção Humanitária. CC-H. É o meu projeto. É o projeto que... Não, desculpa. Não é o meu projeto. Não, não é meu. Não, desculpa. Me perdoa. Não é meu projeto. Eu recebi isso. Através do meu coração. Que não... Foi captado. Eu estou falando coisas aqui para vocês. Que realmente não é só minha. É de Deus. É coisas que Deus coloca no meu coração. E eu convido vocês a todos para participarem da criação do nosso CC-H. Centro de Convenção Humanitária. É onde vai ter definitivamente o desenvolvimento humano em primeiro lugar. E como a gente vai fazer esse desenvolvimento humano? Como a gente vai fazer esse desenvolvimento humano? A gente vai unir o fim da vida, que são os idosos. Com o início da vida, que são as crianças. A gente que está no meio aqui, a gente só vai ser realmente as peças fundamentais para que tudo isso aconteça. Porque os idosos sozinhos e as crianças basicamente são incapazes de fazer qualquer coisa. Uns já estão indo para o fim, outros estão começando. Então, vai depender de quem para isso acontecer? Dessa faixa que está no meio. Entendeu? Aí a gente vai conseguir dar para os idosos o suporte, sabe? As condições de eles poder passar o conhecimento. E a gente vai dar para as nossas crianças as condições de eles receber o conhecimento. Olha que legal, que legal, que bacana. É que tem mais coisas para mim falar aqui. Tem mais coisas, tem mais viés. A gente nem entrou sobre tudo. Tem muitas coisas que podem ser agregadas. Você sabe disso. Você está tendo ideias aí agora junto comigo? E eu queria que você escrevesse aqui para o nosso Comitê 2 trazer mais ideias sobre o nosso Centro de Convenção Humanitária. Tá bom? Então, esse foi o Comitê 01. Obrigado a todos que participaram. Acredito que nesses próximos 20 dias aí, até as eleições aí, os 20 e poucos dias, se eu não me engano, todos os dias vai sair um vídeo a respeito desse assunto. Sobre o Centro de Convenção Humanitária. Certo? Esse é o meu projeto. Para quem não me conhece, eu sou o Caio. Sou o Caio do Vovô Anésio, assim conhecido. devido ao trabalho que eu venho fazendo com os meus avós. Certo? E eu quero deixar bem claro para vocês. O Centro de Convenção Humanitária, ele não tem nenhum tipo de ideologia. Certo? Ele é aberto para todos. Tá? Ele é um centro que é aberto para todas as classes sociais, independente de poder aquisitivo. Porque a gente vai precisar tanto dos mais simples, quanto também dos mais poderosos. A gente vai precisar de todos. Não basta só criar isso só para uma classe, só para atender um público. Não, é para todos. Certo? Isso que eu estou fazendo, ele mexe um pouco com inovação. Porque não existe, de fato, ainda esse centro bem estabelecido. E depois, a longo prazo, a gente vai perceber que a gente conseguiu desenvolver, há 20, 30, 40 anos, a gente conseguiu desenvolver novos jovens. Quantos, quantos jovens, quantas crianças, quantas pessoas que estão começando a vida ali agora, que podem ser impedidas de cometer maldades, de ir para o lado ruim da coisa, sabe? Ir para o caminho do mal. Quantos que vão ser impedidos por quê? Porque vai ter um idoso dando conselhos, conversando, fazendo aquele papel ali afetivo, aquele laço, sabe? Então, nesse centro de convenção humanitária, o que mais vai se destacar nesse centro vai ser o amor. E esse amor é o amor de Deus. Não da religião, não do templo religioso. Eu não estou levando para um templo religioso, estou levando para uma força maior, que é a força do amor, certo? Então, é nesse propósito que eu dou a minha cara tapa para receber críticas construtivas, possivelmente, porque não adianta você chegar aqui e só me xingar, falar, falar, falar e não falar nada, entende? Então, seja um pouco mais criativo você também, que foi lá na minha foto e comentou e me xingou tudo. Seja um pouco mais criativo agora e contribua para um mundo melhor. Venha fazer a diferença. Seja você a diferença que você espera no dia de amanhã, no mundo, nas pessoas. Seja você a diferença. Não basta você só cobrar das pessoas. Seja você também. Então, eu queria convidar você. Você mesmo que me criticou, que me xingou, que, nossa, acabou com a minha vida, infelizmente eu fiquei bem triste. Mas está tudo bem, eu perdoo. E agora a gente vai firme com o projeto Centro de Convivência Humanitária. Certo? Deus abençoe a todos. Eu acho que é isso. Nosso primeiro comitê, comitê número um no nosso projeto, ele vai estar disponível aqui nas nossas plataformas. Espero que todos vocês gostem. Espero que todos vocês se sintam em casa, se sintam acolhidos. e assim vocês contribuam e compartilhem. Sozinho eu não vou lugar nenhum. Compartilhem com mais pessoas. Compartilhem o meu número da minha candidatura para deputado estadual do Estado de São Paulo, o 11125, ou 11125. E também do delegado Bruno Lima, que é o deputado federal. Ele está junto comigo, ele está na causa animal. Ele é o número 1111, 1111. Deputado federal Bruno Lima, 1111. E deputado estadual do Estado de São Paulo, 11125, que é o Caio do Vovô Anés. Certo? Então vem junto com a gente. Eu vou precisar também de pessoas igual o do Bruno Lima, que ele é da causa animal, ele é protetor da causa animal. E com certeza ele é protetor das causas boas, das causas nobres. E com certeza o que eu precisar dele, junto comigo, eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante e vai levar essa mensagem para mais pessoas também, junto comigo. Certo? Então é assim que a gente se constrói um mundo melhor. Dando ideias, contribuindo. Se, ó, agora assim, além da política em si, se, se esse projeto for bem visto por outros políticos que já estão lá e eles darem andamento e começarem a colocar isso em prática, sem dúvida alguma, eu já estou feliz. Porque quando eu chegar nos meus 65 anos que eu me aposentar, eu já sei aonde que eu vou querer estar. Eu vou querer estar lá no Centro de Convivência Humanitária, que foi criado para receber as pessoas e ajudar as pessoas a se tornarem melhor. Certo? Então, vamos juntos nessa? Preciso de vocês. Sem vocês é impossível a gente construir esse sonho grande juntos aí. E sem dúvida alguma, depois vai tendo mais ideias, a gente vai conversando. E aí, deu 36 minutos, o pessoal tá... O pessoal nem tá mais no vídeo. O pessoal já foi embora já. Então, que Deus abençoe. Um beijo no coração, viu? Até mais, pessoal.